Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Argumentos para o casamento entre a ciência e a religião Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrando o que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Aqui no Ocidente, na Idade Média Houve um divórcio indevido entre religião e a ciência Muitos cientistas da Idade Média Que buscavam conhecer e compreender o mundo e o universo em que vivemos Foram perseguidos injustamente por sacerdotes que cometiam atos maus e abomináveis E muitos cientistas se viram obrigados E muitos cientistas se viram obrigados a desdizer as descobertas científicas verdadeiras Que haviam feito para preservarem as próprias vidas E aqueles que não abriram mão de afirmar as verdades que haviam descoberto Foram torturados ou mortos por sacerdotes que cometiam atos maus e abomináveis na Idade Média Assim, muitos cientistas daquela época E muitos posteriores se divorciaram da religião Atualmente, não existe mais perseguição religiosa injusta sobre os cientistas De modo que hoje, toda a humanidade se beneficia e se serve Das boas descobertas e dos bons avanços científicos que beneficiam a todos Ciência que traz conforto e qualidade de vida Ciência que traz alívio das dores e sofrimentos Ciência que cura e salva milhões e milhões de vidas Infelizmente, como em todas as atividades humanas Também há o mau uso da ciência Que prejudica gravemente o ser humano E para os quais os cientistas devem ter presença de espírito e não colaborar As perseguições injustas e abomináveis aos cientistas da Idade Média Deixaram sequelas no pensamento ocidental que permanecem até hoje E provavelmente perdurarão ainda por muitos anos As sequelas no pensamento ocidental são o atual divórcio indevido entre a ciência e a religião O atual divórcio indevido entre a ciência e o campo espiritual Este descasamento entre a ciência e a espiritualidade Continua a influenciar negativamente o pensamento ocidental Impedindo o desenvolvimento humano de maneira plena Infelizmente, para muitos cientistas Ficou a ideia errônea de que haveria uma oposição entre qualquer conhecimento espiritual e a ciência Para muitos cientistas Ficou a ideia errônea de que haveria uma oposição entre a ciência e Deus De modo que muitos cientistas tornaram-se ateus E, inclusive, todo o trabalho científico que estes cientistas ateus desenvolvem É um trabalho que utiliza a premissa básica de que Deus não existe E de que o mundo espiritual não existe E muitos destes cientistas ateus E muitos cientistas ateus têm como pedra fundamental de sua visão de mundo Que tudo o que existe é apenas o mundo material e a vida física E que a vida do homem termina com a morte de seu corpo físico E, de forma alguma, acreditam que existiria a vida após a morte E rejeitam qualquer proposição de que a alma humana seria eterna E viveria após a morte do corpo físico E rejeitam a existência do mundo espiritual e de Deus Hoje, eu gostaria de chamar à razão estes cientistas ateus Para que vejam com clareza os problemas que houveram no passado Aqueles sacerdotes da Idade Média Que cometeram atos maus e abomináveis De maneira alguma Seguiam os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo Como em todas as profissões Há os maus e falsos profissionais O mesmo ocorreu com sacerdotes medievais corrompidos Visto que os atos de perseguição, tortura e morte que eles praticavam Eram atos que violavam as leis de Deus E violavam os mandamentos de Jesus Cristo Por exemplo, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento No livro de Êxodo 20, no versículo 13 Temos o sexto mandamento de Deus Que diz Não matarás Não matarás É a palavra direta de Deus Que diz de maneira clara E sem possibilidade de outra interpretação Que não se deve matar Não matarás Não matarás Assim Quando os sacerdotes medievais corrompidos Matavam os cientistas da época Eles violavam o sexto mandamento de Deus Não matarás Não matarás Assim Como poderiam ser seguidores de Deus Aqueles sacerdotes medievais Se eles desobedeciam diretamente a ordem de Deus Prevista no sexto mandamento Não matarás E ainda O próprio Jesus Cristo Nunca matou ninguém E preferiu ser morto do que matar E deu sua vida por amor pela humanidade E Jesus Cristo ensinou que nunca se deve matar Mas sim que se deve amar o próximo E se deve amar até mesmo os inimigos Desta forma Quem mata não é seguidor de Deus E nem de Jesus Cristo E quem mata está apartado de Deus E de Jesus Cristo Por isto Todos os sacerdotes medievais Que mataram Cometeram o ato mais abominável O mais abominável que poderiam fazer Que poderiam fazer diante de Deus e de Jesus Cristo E em verdade Não tinham nenhuma relação com Deus E nem com Jesus Cristo Mas sim tinham relação direta com o diabo E com os seus maus atos Serviam ao diabo Que foi homicida Desde o princípio Assim Tu que és um cientista Que se divorciou da espiritualidade Devido aos abomináveis Devido aos abomináveis acontecimentos Da Idade Média Tu deves perceber que Assim como também existem maus e falsos cientistas Também existem os maus e falsos líderes espirituais E não há motivo justo Para tu te divorciares Da espiritualidade verdadeira Que é boa e justa Os maus e falsos líderes espirituais Que agem movidos por interesses mundanos De riquezas e poder E que desobedecem a Deus E cujos atos são abomináveis perante Deus Se não se corrigirem Antes do juízo final Todos esses maus e falsos líderes espirituais Serão destinados ao tormento eterno Que está reservado Para os injustos irredutíveis Assim Eu gostaria que tu Que és um cientista ateu Eu gostaria que tu meditasses Sobre essas verdades que ouvistes E assim Notando a distinção Entre os sacerdotes corrompidos E a verdadeira espiritualidade Tu venhas a te casar novamente Com a espiritualidade verdadeira e boa E tu abras os teus olhos Para as verdades espirituais Que já enxergaste E para as quais Não há motivo Para te opores Pois eis que Deus Tem tu Que és justo e bom Deus te tem como filho dele De grande valor e estima Ao contrário Daqueles que dizem Que acreditam em Deus Mas são injustos e maus E Deus não pode Chamá-los de filhos dele E o céu Já está reservado para ti Bom cientista Ainda que tu Não acredites em Deus Porque tu Que és justo e bom E te dedicas A buscar a cura de doenças E buscas Socorrer e salvar Os teus semelhantes Tu Na verdade Estás de mãos Dadas com Deus E qualquer necessitado Que tu socorras É como Se tu socorresses Ao próprio Jesus De forma Que Deus e Jesus Te tem em grande estima Pois para Deus Interessa e importa A bondade e o amor Que tu tens em teu coração E a tua retidão De conduta moral Pois eis que o bem O amor e a justiça São as condições básicas Para se entrar No reino dos céus E tu Que és um cientista Que és bom Amoroso E justo Tu reúnes assim As condições Para entrares No reino dos céus Ao contrário De pessoas Imorais Que dizem Acreditar em Deus Mas são más Odientas E injustas E reúnem as condições Para serem enviadas Ao inferno Nota Que a perseguição Aos que dizem A verdade Sempre ocorreu No mundo E assim Como ocorreu Com os cientistas Na idade média Também ocorreu Com o próprio Jesus E com os profetas Que o precederam Veja as palavras De Jesus Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 5 Nos versículos 10 a 12 Bem-aventurados Os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vós injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo mal Contra vós Por minha causa Alegrai-vos E exultai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram Aos profetas Que foram Antes de vós Da mesma forma Que os profetas Que precederam A Jesus Profetas antigos Que exortavam O povo A serem bons E a obedecerem As leis De justiça moral Estabelecidas Por Deus Jesus Também pregava A retidão De conduta moral E Jesus Terminou Sendo condenado E morto Pelos sumos sacerdotes De sua própria religião Percebas Que a perseguição Aos bons E justos Sempre ocorreu No mundo Percebas Mas que a perseguição Aos que trazem luz E verdade Sempre ocorreu No mundo E assim Foi a perseguição Aos cientistas Na idade média Que traziam luz E verdade Ao mundo Assim Todos os cientistas Que morreram Na idade média Por defenderem As verdades Que descobriram Morreram De maneira Semelhante Aos santos Cristãos Que professavam A retidão De conduta moral Ensinada Por Jesus Cristo E Pelo esforço Que fizeram Para o bem Da humanidade Descobrindo Verdades Que beneficiam E salvam A humanidade Até hoje Estes cientistas Que foram Torturados Ou mortos Na idade média Serão Recompensados E glorificados Por Deus Pelas boas Obras Que fizeram Pois eis Que deram As suas Próprias Vidas Para que as Verdades Descobertas Pudessem Beneficiar A todos Os homens Assim Percebas Que a vida Dos cientistas E dos cristãos São extremamente Parecidas E revestidas Do mesmo Ideal De amor Ao próximo Certa vez Jesus Utilizou O conhecimento Científico Como exemplo Para explicar O valor Da retidão De conduta Moral Jesus Citou O conhecimento De engenharia De que se deve Construir uma casa Com alicerces Como exemplo Para explicar O valor Da conduta Moral Correta Veja As palavras De Jesus Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Lucas 6 Nos versículos 46 a 49 E por que Me chamais Senhor Senhor E não fazei O que eu vos digo Todo aquele Que vem a mim E ouve As minhas palavras E as pratica Eu vos mostrarei A quem é semelhante É semelhante Ao homem Que Edificando Uma casa Cavou Abriu Profunda A vala E pôs Os alicerces Sobre a rocha E vindo A enchente Bateu Com ímpeto A torrente Naquela casa E não a pôde Abalar Porque tinha sido Bem edificada Mas O que houve E não a pratica É semelhante A um homem Que edificou Uma casa Sobre terra Sem alicerces Na qual Bateu Com ímpeto A torrente E logo Caiu E foi E foi Grande A ruína Daquela Casa Assim Vês tu Agora Que Jesus Era também Cientista E No exemplo De engenharia De que lançou Mão Jesus Não professou Ciência Incerta Mas Jesus Professou Ciência Exata E perfeita De utilização Prática Real Vês agora Que Jesus Era também Cientista Como tu Vês agora Que Jesus Era também Cientista Como tu Vês agora Que Jesus Era também Cientista Como tu Muitos Dos maiores Cientistas De todos os tempos Acreditavam Em Deus Galileu Kepler E Newton Acreditavam Em Deus Isaac Newton Que formulou As leis Do movimento E da Gravitação Universal Isaac Newton Que estabeleceu As bases Da mecânica Clássica E que compartilha Crédito Junto com Leibniz Pelo desenvolvimento Do cálculo Infinitesimal Isaac Newton Acreditava Em Deus E dedicou Grande parte De sua vida Ao estudo Da Bíblia Sagrada Veja Uma frase De Isaac Newton Sobre Deus A gravidade Explica Os movimentos Dos planetas Mas não pode Explicar Quem colocou Os planetas Em movimento Deus 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 Governa Todas as Coisas E sabe Tudo o que é Ou que pode ser Feito Isaac Newton 1642 A 1727 Por tudo isso Espero que agora Já tenhas notado Que não existe oposição Alguma Entre a ciência E a espiritualidade Por tudo isso Por tudo isso Espero que agora Estudas E estudes A Bíblia Sagrada Com teus próprios olhos Aplicando o teu próprio raciocínio lógico E assim E assim Descobrirás Que Deus E Jesus São muito diferentes Do que te mostraram E muito Te surpreenderás Com a beleza Da doutrina De retidão moral E do amor De Deus E de Jesus Cristo Presentes Na Bíblia Sagrada Lê E estuda A Bíblia Sagrada Com teus próprios olhos E utiliza O maravilhoso Raciocínio lógico E científico Para interpretá-la Lê E estuda A Bíblia Sagrada Com teus próprios olhos E utiliza O maravilhoso Raciocínio lógico E científico Para interpretá-la Lê E estuda A Bíblia Sagrada Com teus próprios olhos E utiliza O maravilhoso Raciocínio lógico E científico Para interpretá-la Compre hoje mesmo E comece a ler Em seu celular Meu livro digital O Sermão da Montanha Você pode comprar No Google Play Livros Na Livraria Cultura Na Rakutin Kobo E na Amazon Meu livro digital O Sermão da Montanha Onde apresento Na íntegra O Sermão da Montanha Proferido por Jesus Cristo E explico Cada um dos versículos Nele presente No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo E também Você pode fazer Grátis Em seu celular Meu curso Online O Sermão da Montanha Assistindo grátis A playlist Curso O Sermão da Montanha Em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Assista grátis Em seu celular A playlist Curso O Sermão da Montanha Em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Muito obrigado Na internet Eu tenho um canal De vídeos no Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Esta coleção De vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações E as orientações De Jesus Três lindas mensagens Amém. 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 Amém.